Fala pessoal, somos da upmodo.com.br Tá mostrando hoje esse capacete da MT, tá gente? O Revenge 2 Vou mostrar um pouco aqui do grafismo dele pra vocês, tá? É um capacete completo, um capacete muito bonito, tá gente? Nessa cor rosca, tá? Possui com esses mesmo grafismo, mas aqui na cor preta, tá? Esse modelo existe nessas duas cores Na azul e no preto também Gente, o capacete possui essa trava de viseira Tá, ó Vocês fazendo esse movimento, vocês conseguem destravar Narigueira Sistema Easy Fit, tá gente? Ideal aí pra quem utiliza óculos também Forração totalmente removível E antialérgica também Olha o fecho dele O fecho é totalmente micrométrico E ó, ó que bacana, gente Não é o plástico, tá? Não é de plástico esse fecho, ó É um fecho aí diferenciado da MT Forração toda personalizada também, ó Capacete é show Bavete Capacete que é silencioso, não faz barulho Capacete leve Viseira bem preparada Pra pinlock, tá? Gente, pode tá vindo conferir esse capacete ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575 Edifício Barão de Ouro Branco Segundo andar, sala 213 Ou o nosso WhatsApp Que é o DDD 11998067042, tá gente? Esse é o MT Revenge 2 E aí E aí E aí